Fim de meses Minha vida agora é outra, carência que o corpo traz Num compasito retrechado, anjos bastos do Picasso Nunca reneguei bolada, tendo em guarda-medulaço Chegando na reboleira, com o intenção no alvoroço Hoje tem numa morena, pra colgar no meu pescoço Casa do salto pra fora, times fora no salão Só paremo larga e puxa, por ser topar com o moirão Ali mesmo fiz meu catre forrado, abasto e pelego E na refrega maleva, compadre, não tive medo Ali mesmo fiz meu catre forrado, abasto e pelego E na refrega maleva, compadre, não tive medo E na refrega maleva, compadre, não tive medo Já com a noite aquerenciada, é que Deus olhou pra terra Bombeando nós dois no escuro, desconfio que era uma guerra Bombeando nós dois no escuro, desconfio que era uma guerra Desconfio que era uma guerra E na refriga das pasteiras que era um churro Mesmo sem trote sem tempo Seria com a prova em seguida, antes que a semana O domingo Corva que vem toda lida Guarda comigo o conselho Que a cadeira mais ligeira Sempre se corre no pelo Restou um cabelo no poncho, nas costas um risco de unha Um gangido por lembrança E um oirão de testemunha Teu perfume trouxe junto O meu cheiro sei que tu leva Saudade por ser tu guardas Do compasito uma leva Teu perfume trouxe junto Do meu cheiro sei que tu leva Saudade por ser tu guardas Do compasito uma leva Saudade por ser tu guardas Do compasito uma leva Saudade por ser tu guardas 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 Saudade por ser tu guardas